Meu Deus do céu Está pior do que esses bolsonaristas É um boicote, meu Deus Você está grampeado Pela BIM, Lupe Olha, não duvida não, hein Não duvida não Não duvido mesmo Aliás Estamos, estamos te vendo Está tudo tranquilo Desculpe, irmão, mas estou aqui lutando Não foi fácil para entrar Primeiro, muito obrigado Por ter aceitado o nosso convite Lupe, é um prazer te ter aqui conosco E queria te perguntar Como é que foi esse encontro com o Lula ontem Como é que está a disposição do PDT Para esse segundo turno Qual a avaliação que você faz No resultado do primeiro turno Amigo Vocês sabem que A nossa história é uma história No campo democrático Nós somos um partido que tem 42 anos de existência Não é 42 dias Nós sempre fomos um partido Muito marcado pela luta democrática Golpe de 64 Teve no nosso partido original Que era o velho PTB de Getúlio Um maior número de caçados De exilados De mortos pela ditadura Então a nossa luta perene E permanente É contra o autoritarismo Contra os antidemocráticos Contra os aprendizes de ditador E para mim, o Bolsonaro que está aí É um aprendiz de ditador Porque nem categoria para ser ditador Ele tem O ditador é muito ruim Mas ele é pior do que um ditador Então nós estamos no nosso campo Nós tivemos uma luta O Ciro procurou o tempo todo Apresentar o seu projeto nacional De desenvolvimento Já desenhado desde a eleição de 2018 Nós temos nossas diferenças Principalmente no campo econômico Na visão da concentração de renda Do sistema financeiro Mas agora nós estamos numa segunda etapa Essa etapa foi vencida Tivemos disposição Acertos, erros E o povo escolheu Quem estava no segundo turno Não tem como ter dúvida Entre Bolsonaro e Lula Aí, meu irmão Se alguém está em dúvida disso Eu estou... Está no partido errado Se alguém está em dúvida disso Está no partido errado Nós fizemos uma reunião segunda-feira Com todos os presidentes estaduais Das 27 unidades da federação Todos os presidentes Do movimento do partido Toda executiva nacional Deputados federais Tudo em... Via internet também, né? Porque era uma reunião híbrida Alguns poucos que estavam em Brasília Tinha uns 10, 12 em Brasília E o resto via internet Por unanimidade Com a presença do Ciro Com a presença da nossa vista De Ana Paula Repito, por unanimidade Está gravado Todos colocaram unanimemente Um voto no Lula Contra o Bolsonaro Alguns com os motivos mais fortes Outros menos fortes Com o questionamento Que é parte da democracia Mas a decisão é unânime E aí a gente vê agora, irmão É impressionante isso A rede social, para mim Virou o abrigo dos covardes Porque tem gente Que nunca foi do PDT Não é filiado E começa a xingar a gente Que eu acho que começa Apesar que estão a serviço do Bolsonaro Porque não pode ser outra opção Vamos fazer o quê? Vamos defender a ditadura agora? Vamos defender a discriminação? Vamos ser contra os negros? Vamos voltar à homofobia? É isso que as pessoas querem? A omissão é grave Um partido político Que partilha de um processo eleitoral E perde, como é o nosso caso Tem que ter a humildade De reconhecer que perdemos Faz parte do processo democrático E apoiar aqueles que são mais afins Não tem dúvida que o mais afim ainda É o Lula O mais afim é o PT Nós somos, com divergência Assistimos de uma olhada Eu assisti Desculpe se eu estou falando demais Mas é que eu fico rascado Com certas coisas que eu vejo Eu assisti em 89, amigo Eu estava do lado de Daniel Brizola Quando, para mim, o desgosto Nós ficamos fora do segundo turno O Lula nos ganhou Por uma fração muito pequena De 100%, 2% E o Brizola fez uma reunião Dura Uma reunião em que muitos colpeiros Estavam até pregando o voto do Lula E ele, ele A liderança de Brizola Agora, depois daquela frase Que ficou marcada na história Vamos ter que engolir o sapo barbúrico Era uma maneira dele Gauchescamente Falar, temos que engolir O homem foi para o segundo turno Isso naquela época Em 1989 E ele fez a maior transferência De votos à história republicana Se você somar em 89 Na disposição, na rede social Em Google É só entrar Em 89, o Rio Grande do Sul E Rio de Janeiro Somar os votos do Lula com o Brizola Pá, bateu igual Rio de Janeiro Pá, bateu igual Por que isso? Porque isso é a nossa coerência Nós não colocamos o fígado Qualquer divergência pessoal Acima do Brasil O que está em jogo agora É essa bandeira Que eu boto aqui atrás Só para provocar Esses bolsonaristas Que querem indevidamente Se apropriar De um símbolo nacional A bandeira do Brasil Não é deles É nossa Do povo brasileiro Nós estamos seguindo A nossa linha de coerência Nós estamos seguindo A nossa linha de história Nós não podemos abrir mão Qualquer que seja A nossa divergência A nossa diferença De ter um inimigo maior O inimigo maior Hoje é esse antidemocrata Esse Belzebu É assim que eu falo Que a minha avó fala É um instrumento do capeta É o Belzebu Um homem que desconhece A ciência Corresponsável Pela morte De mais de 700 mil brasileiros Isso não é brincadeira não Gente Isso é muito sério E as pessoas ainda querem votar Ou querem discutir Esse voto Comigo não, irmão A partir do momento Que o partido se reúne A sua direção Todos Está gravado Todos os presidentes O nosso candidato Está presidente A nossa candidata Todos Por unanimemente Vamos votar Até brinquei Falei É 12 mais 1 Porque eu sou 12 E para fazer o chave Eu falei É 12 mais 1 Que é para dar trabalho Eu acho que os bolsoeiros Têm dificuldade de contar Então não conseguem Somar 12 mais 1 E é essa a nossa decisão Nós não temos Mais ou menos Que a gente não O que está discutido É a nação brasileira É o nosso povo É a nossa gente sufrida Esse discurso Falso cristão Falso cristão Que o Cristo da Bíblia Que eu li Perdoai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros O meu Cristo Da minha Bíblia Tem a cena A passagem de Madalena Que para mim É a mais forte Para ensinar Esse pessoal raivoso O Cristo Na frente de Madalena Que era considerado Entre aspas Uma pecadora Diz assim Atire as primeiras pedras Aquele que nunca pecou E seus apóstolos Botaram a mão dentro Ninguém levou a mão Para pecar Então vamos parar De hipocrisia Vamos parar De fingimento O que está em jogo Agora É o futuro Dos nossos filhos Dos nossos netos É a nação Não pode ter picuinha Não pode ter coisa menor Ou é votar Com essa direita Raivosa Com quem fez o golpe Para os cidadores do golpe Ou é votar A favor do povo brasileiro Desculpe o desabafo Mas é que eu estou engasgado De ver tanta gente Falando M Pelas redes sociais Obrigado Desculpe Dale Lupe Muito bem Excelente fala Lupe Tem Tem aqui Uma coisa Que está circulando No chat Eu vou te trazer Você quer que me Consolidou Mas o Ciro Não citou o nome Do Lula Na fala dele Você achou Que ele podia ter Renato Ele tem o tempo dele O Ciro está muito sofrido Ele teve uma eleição Muito difícil Para nós Essa questão Do voto útil Foi muito forte Contra nós Cada um tem seu tempo Mas ele claramente Seu Ciro Orientação No meu partido Ele falou publicamente Ele gravou Deixa a gente Andar mais um pouquinho Porque Cada um tem seu tempo É o homem A mulher E seu tempo Nós não podemos Atropelar o tempo De cada um E vou dizer Eu vou fazer Uma ousa A dia com você O Lula Terminará essa eleição Com mais de 10 milhões De votos A frente Dessa coisa ruim 10 milhões De votos Vocês estão gravando Quem quiser xingar Pode xingar Vai ser mais de 10 milhões Que o povo brasileiro Sabe Quem está do lado dele No votador Ele sabe Quem fica Do lado dele Eu estava dando uma olhada No mapa eleitoral Da votação Do Ciro E me chamou a atenção Que em Minas Gerais O Ciro teve praticamente O dobro dos votos Da Simone Tebet Que teve 500 mil votos Contra 300 Da Tebet Lá vocês elegeram A deputada Duda Salabera Que eventualmente Está aqui conosco Também A gente sempre convida Que é uma pessoa Que me parece Que é uma liderança Para o futuro Bem interessante Como é que é A sua avaliação Lúcio Você está olhando Esses dados Para falar Nós vamos concentrar A campanha Para ajudar o Lula Aqui a colar Eu estou Eu estou olhando isso Eu acho que Primeiro Primeiro o trabalho Agora Essa semana Acabou esse trabalho Agora Amanhã Hoje já Já estão começando Para a rua O primeiro trabalho É a gente Verificar onde erramos Onde aí Eu estou falando Pelo PDP Eu falo só em nome Eu ia deixar Essa pergunta Até para o final Para não te constranger Mas fica à vontade A gente é da vida Eu sou homem maduro Eu sou do time De Darcy Ribeiro Darcy Ribeiro dizer Perdi tudo da minha vida Mas jamais gostaria De tal lado Daqueles que me derrotaram Eu sou desse time Entendeu? Então é o meu time É o time de convicções Irmão Pode nos achar atrasado Pode nos achar ultrapassado Não faz mal Mas é o nosso direito De gerar uma opção Ter um projeto nacional Acreditar nos entes Trabalhadores Uma sociedade mais justa Mais fraterna O que eu vi nessa eleição Irmão É muito o voto do ódio Entendeu? É ódio ao PT Eu não trabalho com ódio ao PT Nem dessa desgraça Eu tenho Eu ignoro O Bolsonaro Para mim Eu tenho repugnância Eu não cumprimento Não falo Desculpe Meu jeito de ser Mas eu não consigo Falar com esse coça assim Não consigo É meu direito Quem não gosta E quem não gostar Mas é meu direito Cidadão Agora O ódio não leva a nada Então Eu vi em alguns setores Isso acontece Em uma parcela De Minas Que também tem Muito conservadorismo Dos costumes Eu digo sempre Seus falsos costumes Porque Nemo fala Da boca para fora Defende Da boca para fora O Cristo Mas na prática São tudo A serviço No Belzebú É só ódio É só rancor É só desgraça Então eu acho Que isso se refletiu Com uma parcela Do eleitorado Mas eu penso Irmão Que a gente tem que colocar Com clareza A nossa tarefa agora Nós ou fazer uma opção Pelo Brasil democrático Pelo Brasil Dos pobres Dos pequenos Dos fracos Dos oprimidos Que não discrimina Ou a opção Um aprendiz digitador Então para mim Isso está claro Se a gente não tiver Essa clareza Alguma coisa está errada Eu tenho isso Com muita clareza Eu não penso Um minuto Sobre dúvida Nesse assunto Temos que derrotar Bolsonaro E o povo escolheu O Lula Para derrotar Bolsonaro Ponto final Você falou Que ia fazer Um balanço Dos resultados Do PDT E vocês elegeram Acho que três Deputados federais A menos Se não me engano É isso? Do que em 2018 Nós temos Só para explicar Na verdade Nós elegemos Na eleição de 2018 28 deputados federais Ah, então foi bem menos Ao longo Ao longo Desses quatro anos Nós expulsamos E saíram do partido Péx Ficamos com Desculpe, não Ficamos com 19 Do 19 e 2 O Paulo Ramos Aqui no Brasil O Ricardo Acaral Foram candidatos A estadual Então se for exato Nós terminamos Com 17 E elegemos 17 Mas é bem menos Do que eu esperava Eu esperava No mínimo Voltar Ao nosso 27, 28 Que elegemos Em 2018 Mas irmão Tivemos um Vendaval da direita Eu nunca vi E olha Eu acompanho isso Mas permanentemente Desde 1989 Eu nunca vi Um partido Eleger Tantos deputados Como essa direita Que representa O Bolsonaro Elegeu É surpreendente Isso Mas isso também Não teve a ver Com a pegada Da campanha Do Ciro Lupe E até do ponto Do marketing Do João Santana Você ficou satisfeito Com o trabalho Não Sabe por que não? Porque senão O PSB Teria feito Mais deputado Que a gente O PSB Era aliado Do Lula E fez menos Fez 14 deputados Não estou falando Isso para Para diminuir O PSB Não Com uma linha De raciocínio Uma linha De raciocínio Não foi isso Não Nós temos Reconhecer Nós temos Que parar Para pensar O que está acontecendo Com a sociedade brasileira Esse pensamento De direita Irmão Tá Tá muito forte Aqui no meu Rio de Janeiro Sempre foi a vanguarda Sempre faz o erro Foi o mal votado Jesus Isso é muito grave Rapaz Um cara que Indecava a vacina Que atrasou a compra Que teve corrupção Acusada dentro do Ministério Foi o mal votado Então o que é isso Eu acho Com toda sinceridade Eu estou querendo fazer A minha Mas todos nós Temos que fazer Um alto Porque a gente sabia Onde erramos Não adianta culpar Porque o povo errou O povo não errou não O povo pode ser Intuzido ao erro Mas quem erra? Nós Nós que estamos na política Nós que temos consciência Que temos obrigação De entender isso Interpretar isso E nos adaptar A essa realidade Muito bem Brin Tem alguns comentários Com problemas O problema do YouTube Não é da gente Da fora Aqui o pessoal A audiência estava lá Em 6 mil Caiu para 4 mil e 200 O Luque deve até ter percebido Porque o YouTube Não sei o que acontece Mas está dando problema Talvez seja eu A audiência caiu Na minha cara Não A audiência subiu Quando você entrou Foi de 5 mil e 500 Para 6 mil e pouco E agora caiu Porque é um problema No YouTube Mas lembrando Que as entrevistas São recortadas E depois a gente Exibe de novo Então tem o ao vivo E tem o recorte também O Raimundo Oliveira Manda um super sticker Muito obrigada Luciano Ferreira Diz Lupe Você ganhou O meu respeito E tem aqui A Vivian Luisa Ela diz Pô Lupe Com todo o respeito Ontem o Space Com o Castanon 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 No Twitter Pregou o voto nulo Contra Lula Com vários membros Do PDT Tem que ver isso Então até é legal Deixa o Lupe Responder isso É um horror É um horror As pessoas Têm que entender Que dentro De um partido político Tem esfera de decisão E se uma esfera De decisão Maior do partido Se reuniu E decidiu Pelo voto do Lula Gostem ou não Ou Seguem a atenção do partido Ou saiam do partido O partido Não pode ser uma bagunça O partido político É uma opção ideológica Está errado Quem fez isso Está errado Não acompanha o Castanon E quem está o acompanhando Nós não podemos negar O processo Que participamos Nós não podemos Não participamos Do processo Perdemos Paciência Agora vamos fazer o que? Vamos andular Depois de participar? Estamos tirando A legitimidade De algo que nós participamos No mínimo É incoerente Muito bem Continua Adri Tem também aqui Uma pergunta Do Gilberto Cruvinel Lupe Com sua longa Experiência política Como o senhor Conversa com o eleitor Que faltou no primeiro turno Como mostra Que não é tudo igual? É muito difícil Eu acho que a população Está muito machucada Mas a média do voto Que não vai votar A abstenção É essa 20, 22 21, 23 Teve até um pouquinho a mais Mas eu acho que isso é fruto Da nossa incapacidade De fazer as pessoas entender A importância da democracia Eu costumo dizer Eu gosto de frases Eu gosto de ficar na minha cabeça Sempre imaginando Uma comparação mais simples Do povo entender Eu costumo dizer o seguinte Democracia É que nem oxigênio A gente não toca o oxigênio A gente não pega o oxigênio A gente não vê o oxigênio Mas a gente não vive sem ele Democracia é a mesma coisa Ninguém vive sem ela Senão nós não estamos conversando O direito de ir, o direito de protesto O direito de não aceitar tudo Que eu estou falando e contestar Isso é democracia Então eu acho que nós estamos falhando Em fazer essa parcela da população Acreditar que não tem outro instrumento Mais saudável na luta política Do que democracia E democracia compreende A nossa responsabilidade De votar e ser votado De votar e ser votado Quem não vota depois Não pode responsabilizar ninguém Porque a omissão Também é responsabilidade Olha só A audiência está desesperada aqui Que não está conseguindo assistir direito Depois a gente vai fazer um recorte Do loop Hoje mesmo Duas da tarde já vai estar no ar Mas se você Costuma funcionar Quando o YouTube dá esses problemas É a seguinte forma Você volta um pouquinho E vê um pouco atrasado Aí ele não trava É um problema que está acontecendo Recorrentemente Com o YouTube Principalmente Para veículos que usam O StreamYard Uma incompatibilidade É que às vezes Eu acho que atrapalhou eu entrar Porque eu demorei até Exatamente É possível Eu acho que eu não vou dar uma de paranoia não Achar que é comigo Mas que eu achava que era comigo Era Olha só Tem aqui o José Prudente de Almeida Filho Nenhum passo atrás Rumo ao Penta de Lula Até a posse Beijo democrático Muito obrigada José Prudente E tem aqui O Adriano Costa Diz Lupe Pesquisa do Poder Data Aponta que 54% dos eleitores do Ciro Vão votar no Bolsonaro Você deixou o Ciro destruir o PT PDT PDT Desculpa Deixa eu comentar Está indignado Essa pesquisa Poder Data O nome já diz Ela é do poder Não é a imparcial Não é isso não Vocês vão ver Vocês vão ver Nós vamos ver O Lula eleito Com mais de 10 milhões de votos a mais Depois você me cobre Está gravado Depois você vai dar esse número Tem profecia Não é profecia Conhecer essa realidade O povo brasileiro Não aceita mais Bolsonaro Só essa parcela Que ainda se lute E que vai ser esclarecida com o tempo Então a pesquisa dá esse número E dá 92% dos eleitores da Tebit Voltando no Lula Se você for olhar as pesquisas anteriores Do mesmo Poder Data Sobre qual a preferência dos eleitores do Ciro e da Tebit Não tem a menor coerência Tem um problema enorme de coerência da pesquisa Do Poder Data para do Poder Data É o que querendo criticar, bater Mas fazer essa ponderação aqui Para as pessoas que estão nos assistindo Porque, inclusive, olhar votos segmentados Em pesquisa de mil, dois mil Pessoas é muito difícil Você tem que olhar o conjunto da obra E não os detalhes O Lupe está olhando no relógio Ele deve estar tendo que sair Vamos fazer as últimas leituras aí Tem aqui o Gustavo Boeschac Borchetti, que está bravo Lupe, seu silêncio frente a estidez do Ciro Estupidez Estupidez, não contribuiu para o fim do PDT e o segundo turno? O PDT não acabou também, não é, Gustavo? Não vai acabar, irmão Eu tenho o direito de pensar assim E é meu direito de lutar Olha, quando eu assumi o PDT Eu assumi logo depois da morte do Bisola Muitos achavam que o Bisola tinha acabado com a morte do Bisola Isso já tem 18 anos Então nós estamos acostumados à luta das adversidades Todas as pessoas O Lupe, qualquer um de nós é passageiro A instituição não A instituição é permanente Ele é instrumento do povo brasileiro Mais alguma pergunta aí, Brin? Não Comentário? O Lupe, é isso Vou te dar a palavra aí Para você poder fazer uma fala final Agradecer e falar que eu quero te trazer mais aqui Agora que baixou essa poeira Porque o pessoal está bravo Eu falei, eu vou também expor o Lupe Então vamos te convidar mais vezes Para vocês virem aqui Irmão, eu agradeço a você, Renata Azeiro Olhanhas Vocês sempre foram gentis comigo Nós podemos em alguns momentos ter ideias Ter pensamentos diferentes Mas na nossa área, no nosso campo A gente tem que respeitar profundamente um ao outro Nós temos que entender Quem passou, quando é que esse país passou Com o golpe de 64 Não pode querer ver isso jamais E isso é ameaça Que as pessoas não estão entendendo As pessoas não estão entendendo ainda Não estão entendendo ainda Então vamos votar com consciência O voto do 12 mais 1 No Lula, no 13 É o voto de quem quer lutar Para um país melhor Pela democracia Contra a homofobia Contra o racismo Contra o ódio Nós vamos ganhar eles E enterrar essa gente politicamente Para o lixo da história Obrigado, desculpe as minhas falhas Regina, salve, salve, Lupe Muito obrigado a você Tudo de bom aí Boa luta Obrigada Até a próxima Música 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 Música